Um bailado curioso ali entre atacantes e defesas e o bolo! E o bolo do Sportingos! Não desagou o Occi! Occi a fazer o jogo! Novamente a defesa do Mónico vai ser batido pelo Alge, na verdade, é impressionante. Como é que uma equipa destas não consegue estudar, pelo menos, antes deste tipo? Eu vou te chamar a atenção para a forma excepcional, que a medida de além bateu a falta. A bola sai cortada, sai com força e depois ali qualquer pequeno desvio dificulta imenso a tarefa dos defensores. Há um desvio no primeiro posto e depois surge, ao segundo posto, praticamente a empurrar a bola para a baliza do Mónico. Aqui está a discussão de Didi Alanga, perfeito, há um tipo de desvio e novamente o Oceano. Portanto, o Sporting ali a funcionar perfeitamente e Didi Alanga ser uma peça fundamental.